Fim da batalha. A Justiça Britânica decidiu nesta sexta-feira que os motoristas do aplicativo Uber são funcionários com direitos trabalhistas. A Suprema Corte rejeitou um recurso de apelação do Grupo Americano de Serviços de Transporte. O principal tribunal do Reino Unido considerou por unanimidade que o Uber não tem razão e encerrou o caso iniciado em 2016. A decisão significa, por exemplo, que os motoristas até agora considerados trabalhadores autônomos vão ter direito a um salário mínimo ou a férias remuneradas. A decisão pode estabelecer precedentes e afetar outras plataformas digitais. A Suprema Corte deu razão a 20 motoristas do Uber que argumentaram que tinham direito à condição de funcionários devido ao tempo de trabalho conectados ao aplicativo. A empresa declarou que respeita a decisão da Justiça Britânica e que vai iniciar consultas com os condutores no país. A partir de agora, os motoristas que apresentaram a denúncia podem recorrer a um tribunal para obter uma indenização e outros vão poder solicitar a um juiz que sejam reconhecidos como funcionários.